Eu não sou negacionista, nunca neguei ou duvidei da doença, tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de um milhão de real. Respiradores, máscaras, camas, utensílios, auxiliamos nas reformas de UTIs e destinamos mais de 5 milhões de reais em doações.